Salve, salve galera do Central HQs, bem vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui para o Top 10 do Homem-Morcego, as melhores histórias do Batman. Listas nunca são fáceis de se fazer, primeiramente pela qualidade de várias histórias que o Batman tem, e segundo porque é um tanto subjetivo, você vai acabar deixando uma grande história do Batman de fora. Além disso, muitas dessas histórias você já imagina que estará nessa lista de Top 10, mas ela serve para aquele cara que quer começar pelo melhor do Batman, não conhece tanto dos quadrinhos e gostaria de ler as melhores histórias do Homem-Morcego. Então, na posição número 10 nós temos Corte das Corujas. Basicamente a fase dos Novos 52, escrita pelo Scott Snyder, desenhos do Greg Capullo, onde o Batman se vê envolto numa lenda, a lenda da Corte das Corujas, que manipulam e sempre manipulou Gotham City desde tempos lá de séculos atrás. Mas o Batman não bota muita fé nisso, mas alguns eventos estranhos começam a acontecer pela cidade, inclusive o assassinato de diversas pessoas com um grande nome na cidade, e o Batman vai ter que se preocupar com uma onda de assassinatos perpetrados pela Corte das Corujas. Ele precisa investigar, saber de onde surgiu esse grupo, desde quanto tempo ele existe. É uma história permeada com mistério, com terror, o Batman colocado na sua exaustão. É uma série muito foda. E aqui no Brasil ela saiu pela editora Panini Comics em encadernado. Tem também A Noite das Corujas, que seria basicamente um complemento da Corte das Corujas. Eu indico os dois encadernados, porque você vai ter o arco todo bonitinho na sua estante. E é uma história muito legal. Na nona posição nós temos a queda do morcego. Aquele fatídico evento em que o Batman tem sua coluna quebrada pelo vilão Bane. Até então, Bane não era conhecido. É um vilão novo introduzido na mitologia do Batman. Ele acaba soltando os detentos do Asilo Arkham, deixando o Batman extremamente esgotado. O Batman não dorme, ele está em constante batalha para recuperar esses bandidos que fugiram do Asilo Arkham, salvar pessoas. E o Bane aproveita esse momento de desgaste do Homem-Morcego para quebrar a sua coluna. Além disso, nós temos um novo Batman, o Jean-Paul, o Azrael. Ele que vai se tornar o Batman de Gotham City, mas ele tem métodos muito mais extremos. Inclusive, a insanidade está tomando conta da sua cabeça. Ele mata. Inclusive, o Dennis O'Neill, um dos articuladores dessa série, ela que é escrita e desenhada pelos mais diversos roteiristas, até porque ela atingiu outros títulos relacionados ao Batman, como Robin, Asa Noturna, Mulher Gato, enfim, toda uma gama de publicações. O Dennis O'Neill falou que um dos objetivos dessa saga era colocar lado a lado duas versões do Batman. Aqui, mais conhecida, representada pelo Bruce Wayne, e a outra, representada pelo Azrael, que seria basicamente um Batman mais mortífero. Será que o Batman ainda funcionava na sua versão Não Mato Bandidos? Então, essa é uma série que foi publicada aqui no Brasil em dezenas de publicações, em formatinho pela editora Abril Jovem. A editora Panini Comics chegou a lançar um encadernado do primeiro volume da Queda do Morcego. Restaram mais dois que não foram publicados, mas eu acredito aí que, com essa onda de coleções, a Queda do Morcego deva vir ou pela Eagle Moss ou pela própria editora Panini. É torcermos para que saia essa saga em três volumes. Em oitavo lugar, Morte em Família, série escrita pelo Jim Starling e desenhos do Jim Aparo. Basicamente, temos a morte do Robin Jason Todd, o segundo Robin. Ele que vai em busca da sua mãe, que, aliás, que mãezinha lazarenta, que está ali macumunada com o Coringa, e ele acaba morrendo pelas mãos do palhaço. O Batman entra num sistema de depressão, de agonia, de desespero pela morte do menino prodígio. E essa série, para quem não sabe, ela foi votada por telefone. Sim, ligava-se na DC Comics e falava se queria que o Robin morresse ou não. É uma série que ela saiu em formatinho pela editora Abril, depois ela ganhou um encadernado muito raro de achar da editora Panini Comics, mas também está saindo pela editora Eagle Moss, na coleção de graphic novels DC. Na sétima posição, temos Batman Dia das Bruxas, escrita por Jeff Loeb e desenhos do Tim Seu. São três contos compilados em 196 páginas, que se passam durante o Dia das Bruxas, e também durante o início de carreira do Bruce Wayne como Batman, e ele vai ter que lidar com seus piores adversários. E tem uma seriginha do bolo ali, né? Algo mais sobrenatural, envolvendo fantasmas fantasmas que tentam colocar na cabeça do Batman o modo que ele vai morrer. Uma série com terror, com mistério, e também esse lado mais sobrenatural. Uma série muito bem escrita e desenhada. No Brasil, ele saiu por encadernado da editora Panini Comics. Teve também uma minissérie em sete partes, mas eu indicaria pra vocês um encadernado, tudo compiladinho e fica melhor na estante. Na sexta posição temos Batman Vitória Sombria, escrita também por Jeff Loeb e Tim Seu. Várias tramas paralelas que se unem nesse contexto, mostrando como está Gotham City. Novos gangsters, uma nova comissária, com seu ambicioso esquadrão policial. Temos ainda uma nova promotora, que está com planos diferentes para Gotham City. traições, um jovem órfão. Então, nós vamos ter o Batman tendo que lidar com esse contexto. E mais uma vez, um mistério envolvendo assassinatos. O plot pode parecer um pouco repetitivo, mas é uma história muito bem desenvolvida. Também saiu encadernado pela editora Panini Comics, material em capa dura que vale a pena você adquirir. Na quinta posição nós temos Batman Zilo Arkham, escrita por Grant Morrison e desenhos do Dave McKean. Uma história de loucura, retratando a insanidade dos pacientes do Asilo Arkham. O Batman está lá dentro, e ele vai ter que lidar com todo aquele mar de insanidade. E os desenhos do Dave McKean são sensacionais para essa série, porque ele tem algo mais irracional, onírico, abstrato em alguns momentos na sua arte, retratando exatamente a loucura desses personagens. Eu gosto bastante do lance do Duas Caras, que só joga moedinha, mas é dado outras opções para ele, em vez de ficar só jogando uma moeda para saber se é sim ou não. E isso vai causar alguns problemas para ele. Ela tem um clima de terror, um clima psicológico e psicodélico ao mesmo tempo. É uma série que eu gosto bastante, e que eu acho que merece essa quinta posição. Ela saiu encadernada pela editora Abril Jovem, e também pela editora Panini Comics. É um material que infelizmente não tem ganhado um relançamento frequente. Batman Piada Mortal, na quarta posição, escrita por Alan Moore e desenhos do Brian Bolland. Vai contar a origem do Coringa. Tem vários flashbacks ali, mostrando um pouco da origem do palhaço do crime. Além disso, temos a Barbara Gordon sendo pega pelo Coringa. Entenda esse pega aí de todas as maneiras possíveis, até porque tem um ponto de interrogação nessa história. O Alan Moore tenta explorar o lado do vilão que se torna vilão por conta de um mau dia. E o Coringa tenta comprovar essa tese de que você pode se tornar um vilão ensandecido por conta de um dia ruim que você teve. Tem o lance do sequestro do Comissário Gordon, a tortura com a Bárbara. E também a relação do Batman com o Coringa. Aquela relação um pouco doentia entre os dois personagens. Essa série é reclamada pelo público. O Alan Moore até fala que não acha grande coisa nela. De qualquer sorte, ela saiu pela editora Abril, como uma graphic novel. Depois, saiu pela editora Panini em Encadernado. Material indispensável para quem gosta do Homem-Morcego. Na terceira posição, Batman, o novo dia das bruxas. Mais uma vez por Jeff Loeb e Tim Seil. Ganharam o Eisner por essa publicação. Inclusive, eu diria que é a melhor história já escrita pelo Jeff Loeb. A estrutura dessa publicação é muito interessante porque cada edição corresponde a um feriado lá nos Estados Unidos. E nós temos o vilão feriado que mata exatamente nessas datas festivas. E isso acaba, de certa forma, unindo, pelo menos na perseguição e na descoberta de quem seria esse misterioso assassino da polícia, do Batman, dos gangsters, que estão tendo a sua vida financeira ali afetada pelas ações do feriado. Harvey Dent, que é o Duas Caras, também está nessa trama. Tem uma tríade muito bacana ali entre o Bruce Wayne, o Batman, o comissário Gordon e o Duas Caras. Essa história, contextualmente, ela se passa logo depois de Batman, ano 1. Ou seja, ainda em início de carreira do Batman, temos a apresentação do Dick Grayson, o primeiro Robin. É uma trama muito bem desenvolvida, os desenhos sensacionais do Tim Seil. O plot, mais uma vez, que o Jeff Loeb repete, mas na época, como é o material mais antigo, é um dos primeiros plotes de assassinato e mistério, de resoluções de questões investigativas. Mas ainda assim, galera, é um material fino, que te prende a atenção. É uma leitura sensacional do Homem-Morcego. Aqui no Brasil, ela saiu pela editora Abril Jovem, numa minissérie, e depois ganhou encadernado pela editora Panini Comics. Corra atrás desse material, porque vale a pena. Na segunda posição, galera, eu fiquei em dúvida. É sério, porque eu acho simplesmente fenomenal Batman Ano 1, escrita por Frank Miller e desenhos do David Matucelli. Galera, início de carreira do Batman. Toda a construção do mito, do terror Homem-Morcego em Gotham City. Temos também um co-protagonismo do comissário Gordon. Ele que está chegando em Gotham City e tem que lidar com a corrupção que acomete a sua delegacia. E mostra uma contraparte dos dois de como eles lidam, não só com a violência, como com a corrupção, e o que está acontecendo em Gotham City. É uma série fenomenal, que tem desenhos espetaculares do Matucelli, que foi parceiro do Frank Miller, quando ele desenhou o Demolidor, para a Marvel Comics, fase também épica do personagem. Além disso, o Batman Ano 1 surge logo depois de Crise nas Infinitas Terras. Ele precisava dar uma origem, uma nova origem para o Batman e coube simplesmente ao Frank Miller fazer isso. Essa publicação saiu pela editora Abril, depois saiu pela editora Panini Comics. Saiu tanto em versão capa cartonada, como também em capa dura. Fica a dica desse material espetacular. Não precisa nem ser fã do Batman. Basta gostar de uma história de qualidade. Na primeiríssima posição, o Cavaleiro das Trevas, escrita e desenhada por Frank Miller, que deu uma aula de narrativa, não só na arte, mas inovou também na forma de contar história. Não é só porque a história em si é foda, mas também tem esses recursos técnicos utilizados pelo Frank Miller. Basicamente, nós temos o Cavaleiro das Trevas aposentado. Faz cerca de 10 anos que ele está aposentado, ele já tem uma certa idade, mas muitas coisas que acontecem em Gotham City acabam conspirando para que ele volte. É muito interessante nessa história, porque ele tem que lidar com novas ameaças e não coisas que a gente estava acostumado a ver nos quadrinhos. Então temos novos vilões, ou vilões, eu diria, retratados de formas um pouco diferentes do que a gente estava acostumado. E o mais épico dessa publicação é que o confronto final não se dá com um super vilão, mas sim com o Superman. E mostra a capacidade de um ser humano em derrotar um deus. A série é fabulosa. O desenvolvimento da trama toda é muito foda. Aquela cena do Batman enfrentando o líder dos mutantes, caindo na porrada, num lamaçal. Galera, que história foda. Então fica a dica desse material que se passa no futuro. Ele não pertence à cronologia do Batman, mas obviamente tem várias referências dentro dos quadrinhos com relação a ela. Espero que vocês tenham curtido esse Top 10 do Homem-Morcego. Falo pra você, deixa o seu Top 10 do Batman aí. Quais histórias que você mais gosta e admira do Homem-Morcego. E ficamos até a próxima. Fui! Fui!